Transamérica Notícias Boa noite Maria Anacena Boa noite a todos os nossos ouvintes Na Rádio Transamérica 90.5 E telespectadores na TV Atalaya Cidade Alerta Sergipe É sempre uma satisfação estar aqui com vocês Participando e interagindo Olha, a gente falou sobre muitos assuntos Hoje aqui, mas eu quero trazer Um recorte eleitoral pra vocês Afinal de contas, ontem Foi o encerramento das eleições Através do segundo turno Temos, portanto A primeira prefeita eleita Na capital Aracaju A gente trouxe para os nossos ouvintes O resultado da votação Foram 57,46% Dos votos Totalizando 165.924 Votos Para Emília Correia E Ricardo Marques Agora uma preocupação Mariana Que eu já vinha apresentando aqui Na nossa programação E essa preocupação Infelizmente se concretizou Foi o número de abstenções Pessoas que não apareceram Para votar E vale essa reflexão As pessoas não estão interessadas Nas eleições Não gostaram Do comportamento Digamos Do processo eleitoral Dos candidatos Que se apresentaram O que é que está acontecendo Com essa oportunidade Que é a democracia O direito ao voto Que a gente conquistou De forma Tão suada Inclusive A justiça eleitoral Vai fazer uma pesquisa Para descobrir As causas Das abstenções No Brasil inteiro Até porque Houve um crescimento Do primeiro turno De 21,68% Para o segundo turno De quase 30% Então foi um crescimento Expressivo Lembrando que O número maior De abstenção Ele ocorreu só Na pandemia Porque foi um período Realmente atípico Nem todo mundo Que saiu de casa Para votar Mas aqui em Aracaju Chamou realmente Atenção esse caso Mais de 100 mil eleitores Não compareceram Às urnas Nesse segundo turno Mariana Segue com você Aí no estúdio Da Transamérica Obrigada pela parceria Mais uma vez No estúdio da TV Atalaia Porque a Transamérica É aqui E a gente acaba Se misturando O rádio na TV A TV no rádio Não fale não Mulher Tem dia que eu troco O nome de repórter É uma benção O programa ao vivo É isso É agilidade E às vezes A gente confunde mesmo Mas tamo em casa É tudo o sistema Atalaia de comunicação Valeu Pri